Pois é, brothers, aí sim, hein, maluco doido, novo mapa, rapaz, lá no Burberry, vai ser Rides, beleza, é, mano, vai ter modo noturno, olha só as luzes todas acesas, é, modo noturno, rapaz, meio de noturno, é não aí, ó, tá meio escuro, não tá legal, é, tá fino, rapaz, beleza, deve ser mais uma parte da construção Burberry, beleza, vai ser, rapaz, novo mapa, Rides, top, top, tô na expectativa, e você está? Hashtag like, tamo junto, salve, salve, compartilha, novo mapa, valeu, fui!